E a tradição está a continuar. Será 2018 com o alto grade do Alvolex Nobs Nobs de ano de 2019. MFK tem invitado para fazer uma boa donação de 5 florins. Para dia 6 de dezembro, a bola por dor na boa garagem com o alto grade do Alvolex Chulito Chulito. Passando a sede de MFK e de maneira boa a acostumbrar, não se tem para servir o forne 8h e menta até 6h da tarde. O que é o que é o que é o que é o que é?